Gosta do samba, entra na roda e diz que é pra tu O vento abaixo do joelho e a marinha de pescaça E ela sobe, ele sobe, e ela sobe, e ele sobe E ela sobe, e ele 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 sobe Você quer mais? Você quer mais? Palmas aqui, palmas, 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 palmas Muita alegria pra gente, viu? Muita força Baianil Segue com